O que é 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 o que é. É mais ou menos assim, ó. Imigrantes, seres importantes, passaportes sorteados, viajantes, explorados pela mesma cor, ser humano aí sem amor, estrutura de carne, desprezível, ofício principal, genocídio, exploradores da dor humana, coronéis cheios de grana. A exploração foi 500 anos atrás, é, ainda existe rapaz, eu não quero acreditar, diz aí você, você, onde é que vamos parar? A tabela de emprego, Mickey, é variada, garçom, garçonete, empregada, aí, escuta, a grande maioria vira prostituta Viajantes da terceira classe, amontoados assim, nego, como de praxe, epidemias, guerras, dizimavo e dizimos imigrantes Famílias inteiras, mano, jorrando sangue, coragem, esperança de paz, é normal, saber aceitar, é essencial Rei, rainha, governador, presidente, olhai por essa gente, o país, o país não é nosso, esse lixo todo é só negócio Fruto, obter vantagem própria, os outros, mano, quem se importa, a lei, a lei é do dinheiro E ela vale pro mundo inteiro, terno, gravata, salinha exclusiva, e o favelado tá lá, levando o pisa Quem bate? Bate por quê? Pela merda democrática de poder, o ser humano fete A ganância, inveja, soberba, ignorância, nossas ruas sangram, tristezas divididas Entre o ódio, vinganças e paradas perdidas Reflexo de uma sociedade mesquinha A maioria rap Não vale uma camisinha Eu sou o sorriso e o choro No rosto da criança, eu sou aquele favelado que carrega esperança Sua atitude, desespero, fé perdi no momento Eu tenho fé nos meus parceiros que enfrentam a justiça Eu sou bravo, sou preto Eu não tenho corpo, minha cabeça não, minha pele já dizia Nosso Senhor, eu sou a voz do excluído Sua estilha de bandido Eu sou aquela fênix do povo É a vida, eu sou cabela De nosso Senhor Eu corro pela paz e ando junto com o amor Falou, eu sou tabela De nosso Senhor Eu corro pela paz e ando junto com o amor Falou, quanto moleque no crime Recape na cabeça do outro Quanto moleque novo amanhece um dia morto Quanto a mãe de família hoje chora pelo parente Quanto a falta faz um irmão ausente A que não tem carro importada, volta de senha, trabalha toda A que não tem roupa de barca, mas tem uma galã de conta Só faz o trabalhador, que o pleito é formado Melhor abençoado que saçam Tudo sabe, eu sou pavela De nosso Senhor Eu corro pela paz e ando junto com o amor Falou, eu sou novela Tipo o amor Qual a falta faz um irmão ausente A que não tem carro importada, volta de senha, trabalha toda A que não tem roupa de barca, faz ter uma galã de conta Só faz o trabalhador, que o pleito é moga É melhor me aprender o celular que já achar Nosso Senhor, eu corro pela paz e ando junto com a mão Falou, eu sou a favela Nosso Senhor, eu corro pela paz e ando junto com a mão Falou, salve, salve